Fala galera do Pequiquim, fala Muxa Gassola e sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje nós iremos para o Nether. Nossa missão começa por lá rapaziada, exatamente. Nós iremos explorar todas as estruturas, que no caso são duas né, porque a gente conseguiu o Netherite no primeiro episódio de vídeo e a gente não tem o bagulho novo que precisa, que eu nem lembro o nome, pra fazer armadura de Netherite. Aí é foda né compadre. Então a gente vai atrás dessa estrutura, a gente vai explorar as fortalezas do Nether, porque a gente precisa dos itens do bagulho do Nether pra fazer o olho e ir lá matar aquele dragão porra do caralho. Então é isso rapaziada, vamos nessa. Bom rapaziada, como vocês puderam ver, a situação do Nether eu já resolvi né. Fui lá e explorei, consegui matar os bichos, morri, recuperei meus itens, foi uma loucura total, mas eu consegui e inclusive rapaziada, consegui aqui essa cabeça de Wither Skeletron e aí dá pra gente farmar o bichinho meu irmão, é só farmar mais duas que a gente vai matar aquele puto pra conseguir o nosso bico meu irmão, exatamente. Então o que acontece? Conseguimos aqui, deixa eu ver as paradinhas, cadê, 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 cadê? Tá aqui meu parceiro, creme de magma, a gente precisa disso, a gente precisa disso, a gente precisa disso, que a gente conseguiu lá, a gente precisa disso, disso aqui também e vamos começar porque rapaziada, a gente vai pra um lugar um pouco mais complicado né meu irmão. A fortaleza do Nether é até mais simples né, a gente chega lá, se defende, mata as paradas, mesmo assim eu ainda morri, então imagine aonde a gente vai naquela estrutura que eu não lembro o nome exatamente, tá aí o nome na tela, lá é muito mais perigoso rapaziada, peraí que eu preciso de uma areia, deixa eu ver se tem uma pá por aqui, muito mais perigoso, então a ideia é levar a poção de resistência ao fogo rapaziada, e como eu já dei uma exploradinha lá, não vai ser tão complicado a gente farmar aqui, deixa eu ver aqui, pegar uma areia que eu acho que tem umas areiazinha bem aqui no cantinho, cara eu ainda não fui no deserto, na neve eu fui um cotoco ali, mas rápido, nem peguei nada, eu tava explorando, cadê, bora ver quantos que eu, eita, tá dando uma lagada bonita, a gente vai farmar aqui rapaziada, as poção né, a gente começa aqui com as paradas, putz, ah não, é esse aqui né, que vai aqui, pronto, botei, eu pensei que eu ia precisar daquele pozinho de luminária que tem do Nether, mas não, só preciso dessa essência, pronto, meu parceiro, 3 vidrinhos, vamos pôr aqui, garrafa, agora a parada é ver se eu lembro como é que faz isso aqui, deixa eu pegar as águas aqui, vamos pra cá, bota aqui, bota aqui, bota aqui, se eu não me engano, será que tem que pôr um desse? Eu acho que é um desse, pó de chamas, aí depois vai um fungo do Nether, e por último, um creme de magma, se eu não me engano rapaziada, bora ver, vamos ver se eu não vou estragar tudo aqui a poção, meu irmão, não tô contando muito comigo não, vamos fazer o seguinte, se bem que eu só tenho um creme de magma né, se eu estragar, estragou, não tem mais o que fazer, olha aí, acabou, e aí virou poção mundana, beleza, vou tirar isso aqui, aí bota esse bicho aqui, ixi, não é rapaziada, já errei alguma coisa aí, deixa eu ver aqui rapidinho como é que faz isso aqui, rapaziada, errei legal, e vou ter que refazer aqui, ainda bem que eu não vou ter que fazer mais forte, porque é só beber a poção mundana, ela tá sem nenhum tipo de efeito, então tá de boa, tá, vamos voltar aqui, a parada é que a gente tem que botar as poções, e botar uma parada dessa aqui ó, depois dessa parada, vai essa parada aqui, agora, essa parada aqui só ia aqui mesmo, ou seja, não ia mais em nenhum outro lugar, deixa essa parada aí mesmo, sabe, tirada aqui, tá, já tá quase acabando aqui, aí vai virar a poção mundana, será? Virou a poção estranha, aí depois tira isso daqui e bota isso daqui, tá, enquanto vai fazendo aí, tá anoitecendo, vamos guardar aqui esses caqueados de item, cadê, nesse baú aqui, meu Deus, eu preciso de uma casa, eu preciso sair daqui, que eu tô morando na beira do lago, e poçãozinha de resistência ao fogo nível 3, agora, como é que aumenta isso aí, tem como aumentar, será tipo 8 minutos, caramba, vamos já dar uma pesquisada aqui, rapaziada, eu tava vendo aqui, redstone, bora ver se dá certo, cadê redstone, meu Deus, tô desorganizado, bora ver aqui, pegar uns 4 pozinhos de redstone, vamos pôr, aí, meu parceiro, bora ver, vai de 3 pra 6, de 6 pra 8, será ou vai direto pro 8, ou vai pro 5, faz tempo que eu não vejo essa expulsão, vamos ver aqui, tá em 3 minutos, eu vou levar só essas 3 mesmo, quero nem saber, é vida louca mesmo, aí, rapaziada, foi pra, aí, direto pra 8 minutos, isso aqui vai ser só quando tiver num momento de perigo extremo, né, rapaziada, ou se eu quiser nadar na lava, se eu quiser nadar na lava, aí a gente vai simbora, rapaziada, guardar de volta aqui esse redstone, vamos pegar isso aqui, pra ficar uma parada que vai ser muito importante pra ajudar a gente, né, primeiro que é madeira, vamos fazer um escudo, primeiramente vamos fazer dois, que é pra ficar um de reserva, beleza, a gente tá preparando tudo aqui, a armadura não tá full, mas não é possível que ela vai se quebrar nessa batalha, vamos também, deixa eu ver se eu não tenho um balde por aqui, porque é interessante levar um balde de lava pra matar aquele bicho lá que, que ignora o dano de armadura, se eu não me engano, se eu não me engano tem uma parada assim, eu não tenho um balde aqui, então bora craftar um balde, vamos guardar a sapava e a pod, que não vai servir de nada por enquanto, vamos guardar os ferros, pra gente não perder os ferros, já tô levando aqui uns, dois capacetes reserva, tô levando aqui o escudo reserva, três poção, vamos craftar uma crossbow também, né, é bom levar, meu parceiro, a gente tá se preparando até o final do planeta, cadê, vamos ver aqui, e faltou só o palito, faltou o palito e o ferro, cadê o ferro, o ferro tá aqui, cadê, pronto, besta, rapaziada, eu gosto de sempre deixar, ó, um gatilhado, aí eu vou me embora, né, se tiver um guest fela do mamão, eu tenho três flechas, rapaziada, pelo amor de Deus, pior é que eu não sei nem de onde que eu tiro o cascalho por aqui, eu sei que tem uma montanha pra lá, que tem um monte de cascalho, mas eu tô com maior preguiça, rapaziada, eu tenho pena, tenho palito, falta só a ponta da flecha mesmo, ó, tem umas 14, é, rapaziada, eu vou atrás disso mesmo, senão eu vou acabar morrendo, vamos levar flecha, porque guest, guest é um bicho desgraçado, meu parceiro, rapaziada, eu tava passando aqui, encontrei um caqueadinho de cascalho, putz, eu não acredito que eu esqueci de trazer a pá não, meu irmão, ó, eu não quero nem saber, vai ser uma pá de pedra mesmo, que eu vou craftar aqui mesmo, que eu não vou voltar nem ferrando, até é doido, pronto, rapaziada, conseguimos aqui as paradinhas, vamos ver aqui, na verdade, deixa eu pegar aqui no baú, cadê, vamos craftar as flechas, ó, dá pra fazer umas paradinhas aqui, eu acho que faltou só palito, né, faltou palito, vamos levar menos umas 32 no mínimo, na moral, pra não passar vergonha, também pra morrer pra lá e perder tudo, o material, pronto, meu parceiro, aqui tá bom demais, vamos fazer logo tudo, 55 flechas, dá pro gasto, acabou até as penas, sobrou uma, agora sim, rapaziada, tamo preparado, tamo preparado, meu irmão, pra morrer, meu irmão, pra morrer, deixa eu ver aqui, se tem um ouro aqui, não tem, eu acho que, eu acho que eu já peguei tudo, bom rapaziada, eu tava procurando aqui as maçãs, achei, né, vamos apelar, né, tem que apelar, apelar pra maçã encantada, vamos levar essas quatro aqui, que é tudo que dá, acabou até meu ouro, tem que farmar mais depois, vamos embora, cadê, faltou a lava, putz, quando dá uma coisa é outra, vamos pegar essa lava logo, meu irmão, tô todo bobinho, é só ir no nether, o nether é cheio de lava, eu quero ir na caverna, pegar lava mesmo, deixa eu ver só, se não falta nada, aqui os capacetes, aqui a parada, vamos deixar a poção, eita, que a hotbar tá toda cheia, meu parceiro, eu não vou tá pegando madeira toda hora, né, aqui umas tochinhas, não sei pra que eu sempre levo, pronto, tô levando madeira, tô levando palito, tô levando isso aqui, tô levando até uma tablecraft, noob é assim mesmo, tem que se preparar até o final, senão não dá certo, vamos pegar aqui de volta essas paradas, vamos craftar mais tocha, rapaziada, que é bom ter tocha, não sei pra que, é bom ter, rapaziada, bom ter tocha, e bloco, meu parceiro, é bom ter bloco pra fazer o, tchum, 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 lá as paradas de se defender com o bloco e as pontes, agora sim vamos embora, rapaziada, Tchum, 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 t Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.